Olá, eu sou o professor Gerhard e nesse vídeo nós vamos treinar dois diálogos usando o ZI formal. A mesma forma que nós aprendemos lá no DU, que eu posso simplificar a pergunta usando só um DU, também posso fazer isso com as perguntas formais usando um ZI. Bom, então vamos treinar os diálogos. Você vai falando a legenda que aparecer aí. Diálogo 1 Guten Tag, wer sind Sie? Mein Name ist Márcio Gerhard. Ich komme aus Argentinien. Und Sie? Frau Fischer, wo wohnen Sie? In Buenos Aires. Auf Wiedersehen! E agora vamos para o segundo diálogo. Guten Abend, wer sind Sie? Guten Abend, Herr Krause. Mein Name ist Gerhard. Ich wohne in Santa Cruz. Und Sie? Und woher kommen Sie? Ich auch. Tschüss! Bom, esses foram os dois diálogos. Espero que você treine bastante. Nos vemos no próximo vídeo. Auf Wiedersehen! Tchau, 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 tchau.